A especialidade, especificamente, no princípio, quando a gente vivenciava a criança, era para coibir a progressão da deformidade, adaptar as deformidades que já estavam instaladas e corrigir as deformidades que já comprometia esse esqueleto que era imaturo. Com o passar do tempo e com o controle da doença aguda, alguns dos pacientes continuaram sendo acompanhados nos ambulatórios e eles entram numa fase de patamar, uma fase onde não há ampliação das suas deformidades, a fase tardia da doença, onde muitas vezes a gente continuava ainda vivenciando com esses pacientes a necessidade do uso das órteses, a necessidade das correções cirúrgicas para facilitar aqueles que ainda tinham marcha e as órteses e as cirurgias, por princípio, elas são apregoadas para que o indivíduo tenha um gasto energético menor, ou seja, ele tenha uma qualidade de vida, consiga conviver com as suas deformidades, as custas de um tratamento reabilitacional e as custas do uso das órteses. Nessa vivência de 33 anos acompanhando os pacientes da polio, se percebeu que mais ou menos 20 anos atrás, alguma coisa vinha acontecendo. Então, pacientes que não eram esperados, ampliação das suas deformidades, piora das suas deformidades, acontecia alguma coisa. Então, se percebeu, num grupo pequeno, principalmente nos pacientes onde eram mais comprometidos, que é o que a gente chama de comprometimento global do esqueleto, não aqueles que eram pontuais, só o pé, só o joelho ou o tronco, indivíduos apresentavam uma nova entidade, uma nova alteração que não se era esperada. Ou seja, com conhecimento prévio do indivíduo de muitos anos, se percebeu que aparecia ou uma nova fraqueza muscular ou uma nova atrofia. E aí era a grande discussão que aconteceu no mundo. A polio, ela continua piorando depois de instalada ou alguma coisa nova está se percebendo. O que se percebe, a polio, ela não escolheu classe social, ela não escolheu a cor, ela aconteceu no mundo como um todo. E os primeiros surtos da doença foram até em países já com grandes estruturas sociais, como a Suécia e os Estados Unidos. Então, eram indivíduos que eram sendo acompanhados em pequenos ou grandes centros. E essa pesquisa mostrou que são indivíduos que, você imagina no mundo de hoje, que se fala em bullying, imagina essa criança vivenciar uma escola normal, com a sua paralisia, com o seu aparelho, quais os apelidos que ele recebeu. E ele se tornou uma pessoa guerrida. Tanto é que hoje nem se fala mais na sequela da polio, se fala o sobrevivente da polio. Então, ele conviveu com essas agruras da vida e ele se tornou competitivo, ele se tornou participativo de todo esse processo que se acontecia, tanto na sociedade, principalmente brasileira. E essa demanda desse esqueleto sendo superutilizado pode ser a grande causa hoje do que se chama da síndrome pós-polio. Então, são deformidades que não se esperavam progressividade e, de repente, por esse superuso, alguma aconteceu. É lógico que a gente não pode negar que são indivíduos que estão envelhecendo. Então, muitas das alterações percebidas nesses pacientes podem estar relacionadas ao próprio envelhecimento desse esqueleto. O superuso dessa articulação pode precipitar um desgaste, uma artrose, uma deformidade secundária. Mas hoje se sabe que os indivíduos que realmente super solicitaram das suas articulações acabaram hoje, estão sendo acompanhados em ambulatórios específicos, em clínicas especializadas como essa, dessa nova entidade, essa nova doença que é a síndrome pós-polio, que tem características diferentes dos pacientes isolados, das sobreviventes da polio. Hoje é uma clínica que recebe os pacientes sobreviventes da polio, que vem com suas deformidades e queixas secundárias ao envelhecimento do esqueleto. A participação do ortopedista é ainda a possibilidade de cirurgias, que são o alinhamento desse aparelho, o locomotor, a facilitação da descarga da marcha, pacientes que nunca utilizaram diórtese, hoje há necessidade para a estabilidade articular e facilitação da descarga. O uso de aditamentos, que seria o uso das muletas ou das bengalas, que facilitam também essa descarga de peso. E é até mesmo uma solução, um profissional que participa do atendimento multi ou interdisciplinar. Então muitas vezes o indivíduo tem uma evolução não esperada dentro do tratamento e assim o ortopedista auxilia dentro dessa equipe se aquela estrutura muscular envolvida pode ser ou não a responsável pelo pronto estabelecimento do indivíduo. Então o ortopedista é um dos elementos da equipe que talvez esteja mais preocupado com a anatomia do indivíduo e é um dos suportes à equipe para entendimento da deformidade e o que esse paciente precisa para a melhora esperada na instituição. E aí E aí E aí E aí